Quero ensinar-te um caminho no mar Quero que tu me acompanhes, mulher De meu canto amanhecer rendido a teus pés E de ser te ouvido sem medo de errar Os versos queridos de quem vai chamar Quero perder-me em teu corpo e ancorar Em teu porto meu barco vacio de amar Escrever em areia meu pranto e minha dor E deixar que as ondas me tragam o amor Quero que tu me acompanhes, mulher Que reparta comigo tua vida e depois Quando o vento de outono te acariciar Quero dar-te uma vida infeliz de amar Quero ensinar-te um caminho no mar O lugar que ninguém pode um dia chegar Onde o vento é amigo, a brisa, o suspiro E abraça teu corpo pequeno ao passar Quero que tu me acompanhes, mulher E meu canto amanhecer rendido a teus pés E de ser te ouvido sem medo de errar Os versos queridos de quem vai chamar Quero que tu me acompanhes, mulher E meu canto amanhecer rendido a teus pés E de ser te ouvido sem medo de errar Os versos queridos de quem vai chamar Quero que tu me acompanhes, mulher E meu canto amanhecer rendido a teus pés E de ser te ouvido sem medo de errar